O Senhor é um selvagem. A forma como bateu no Bruno é desumana. O que aconteceu foi um acidente. É por causa da imprudência que ele cometeu. Eu é que quis andar a cavalo. Ele só estava fazendo o favor de me ensinar. Então é melhor você não voltar a montar, porque pode ser pior. Eu não acredito nisso. Você devia agradecer. Por causa de uma queda, podia ter ficado assim como eu. Eu sei que o seu acidente foi horrível. E que é muito triste que tenha ficado sem andar. Mas não é por isso que tem que ter medo de que isso aconteça com os outros. Para de discutir. Entenda que eu fiz isso para o seu bem. Não, essa não é a maneira. As coisas não podem ser resolvidas com surras ou a força. Às vezes as pessoas não entendem de outra forma. Isso não é verdade. Sabe que é só uma justificativa. Já chega. Não, 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 não. Eu quero que o Senhor me ouça e quero que me entenda. Viu como com palavras as pessoas não entendem? Tá me ameaçando. Entenda como você quiser. E não volte a se meter na forma como eu lido com meus empregados. Senão o quê? Também vai me bater com isso? Ai, Romeu. É incrível o que acontece aqui. Todo mundo na fazenda está aprisionado de uma forma ou de outra por esse homem. Eu não quero ser como eles. Eu não quero que o Rogério Monteiro me prenda. Jamais. Eu pedi para o Rogério para me deixar ir com você para a capital. É? Mas ele não deixou. Ai, não se preocupa. Olha, eu vou ficar uns dias aqui e talvez consiga convencê-lo a deixar você ir comigo. E o importante é que meu divórcio já é um fato. Ah, é? Sabia que existem muitas razões pelas quais alguém pode pedir o divórcio. Mas eu garanto que a Vanessa não está se divorciando por minha causa. Ai, mas você continua insistindo. Você acha que eu só vim aqui para que renove o contrato com meu pai? Mas olha, para acabar logo com isso, eu proponho uma coisa. Vai e diz para o meu pai que não vai renovar o contrato com ele. Na verdade, é o melhor, Rogério. Assim, você vai comprovar que eu não estou aqui para isso e o meu pai vai ter mais tempo para procurar outro fornecedor. Achei interessante. Vamos ao escritório ligar para ele. Eu não quero que ninguém escute. Eu cresci sem conhecer o meu pai. Ele abandonou a minha mãe quando ela estava grávida. Que pena. É, é triste. É por isso que eu acho muito bonito que o senhor se preocupe tanto com a sua filha. Minha filha Vanessa é minha paixão. Na verdade, às vezes não sei se eu mimo demais. Desculpa, vou atender. Escritório do senhor Frederico Galvão? Sim, sim, vou passar para ele um minuto. Sua filha. Oi, filha. Oi, papai. Eu estou aqui com o Rogério. Fico feliz. E você está bem? Bem, bem, eu já contei ao Rogério sobre o meu divórcio. O Estevão está muito chateado porque você foi embora. Filha, venha resolver as coisas com ele. E depois, se você quiser, você volta. Papai, papai, eu não te liguei para isso, tá? E eu já te disse que eu não pretendo voltar com o Estevão. Que ele resolva com o advogado. Mas, agora, é importante que você saiba de uma vez que... Que é um fato que o Rogério não vai renovar o contrato que ele tem com você. Eu não suporto que o Rogério Monteiro seja tão grosseiro e sem consideração. Não liga para ele. Não, é impossível aguentar tanta grosseria, Maria. Ana Paula, eu estou muito preocupada. Não sei o que a Vanessa está querendo. Eu estou preocupada que ela ilude o Rogério e que ele volte a sofrer. Então, o Rogério vai ficar pior do que nunca. Ai. Eu vou preparar o café. Você viu, Rogério? Eu falei com meu pai e espero que isso ajude a confiar em mim. O senhor vai se sentir melhor. Toma isso. Perdemos o contrato mais importante da empresa. Ai, senhor, que pena. E isso pode afetar muito a empresa. Não, 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 não. O senhor vai ver que vai encontrar uma solução. Eu tenho que lutar por essa empresa. E pelas pessoas que trabalham nela. Bom, então vamos falar com a Cíntia que ficou nos esperando. Vai falar com ela você se quiser. Obrigada. Eu gostaria de ver a Cíntia todos os dias agora que eu estou aqui na cidade. Como quiser. Agora sai daqui. Não toma mais o meu tempo. Eu espero que me convide para jantar na fazenda. Pode entrar. Eu não mandei te chamar. Eu sei, seu Rogério. Só vim avisar que estou indo embora. Como indo embora? Para onde? Vou embora da fazenda. Eu não demiti você. Eu sei, senhor. Só que eu estou me demitindo. Você não pode fazer isso. Aqui ninguém pede demissão. Mas eu me demito. Então já conversaram com seu pai? Eu liguei para ele e ele me disse que não vai renovar o contrato. É sério? Eu acho que ele já tinha decidido. E na verdade, Cíntia, eu não vim aqui por isso. Apesar de saber que é um golpe para o meu pai. Ai, que coisa mais chata. Eu não entendo, meu irmão. O que ele quer? Você já está aqui. Ele devia ficar feliz com isso e apoiar você e o seu pai. Eu acho que ele não me perdoou ainda, mas eu sei que ele vai perdoar. Eu sei. Isso eu espero. Porque eu estou tão feliz em ver você. Não sabe o que é ficar trancada aqui por anos sem ter ninguém para poder conversar. Eu não sei, mas imagino. Não, não, não. Você não tem nem ideia do que é estar aqui. Eu estou cansada de só ficar conversando com peões e com pessoas que ordenham vaca e... Dona Cíntia. Perdão. Eu poderia ver o patrão? Volta depois. Agora ele está ocupado. Vai embora? Eu já vi que você não aguenta nada. Eu aguento muitas coisas, mas tanta grosseria, não. Tá, já chega. O que você quer, um aumento? Não. Não. Eu quero que o senhor trate bem as pessoas. Por favor, elas são as primeiras a se humilharem diante de mim por um aumento de salário. Sabe o que eu acho? Eu acho horrível o senhor abusar da necessidade das pessoas se comportando como um grosso. Cara, não me insulta. Não, eu não estou insultando o senhor. Eu estou dizendo a verdade. Não. Antes de eu ir embora, o senhor vai me ouvir. Eu disse que você não vai sair dessa fazenda. E você não vai. Aqui está o café da banista. Leva lá para a sala. Você ouviu. Você tem um contrato e vai cumpri-lo. Você não vai deixar a fazenda, Ana. E eu não quero mais tocar no assunto. Papai, me perdoa. Eu tive que dizer isso porque o Rogério acha que eu fui vê-lo para convencê-lo a renovar o contrato. Mas ele vai renovar ou não? Eu não sei. Falta o contrato vencer e eu estou vendo o que eu posso fazer. Sua mãe pensa igual ao Rogério. Que eu te mandei aí para resolver isso. Ah, eu sei que é difícil para você. Mas se eu não resolver os meus problemas com o Rogério, já pensou? Eu não vou poder ajudar com esse contrato. Não, 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 não. Por favor, filha, não se intrometa. Sim, claro, é um problema para a empresa. Mas eu vou ver como resolvo. Ponto final. É melhor você não misturar os assuntos de negócios com sua relação com o Rogério. Papai, eu vou te ajudar enquanto... Não, Vanessa. Resolva seus problemas com o Rogério e venha aqui enfrentar o Estevão. Por favor, filha. Fala com o seu marido. Não deixa isso sem terminar como você fez quando cancelou o casamento com o Rogério. Tchau, filha. Tudo bem, Rogério? Tudo. E a Ana? Fala para ela vir tomar o café. Eu estou com fome. Ela não está. Como assim não está? Vai procurar. Rogério. Ana Paula foi embora. Olha... Ela deixou essa carta. Eu tentei falar com o senhor, mas não quis me ouvir. Sei que temos um contrato, mas nenhum contrato está acima da dignidade de uma pessoa. E o senhor não me respeitou. Eu sei que devo o dinheiro que pagou ao Bruno e juro que vou devolver aos poucos. Use esse mês do meu salário como o primeiro pagamento, mas não posso continuar trabalhando para o senhor. De coração, desejo que um dia encontre a paz que precisa. Atenciosamente, Ana Paula. Bom dia. Tudo bem? Eu quero que você me traga essa enfermeira agora mesmo. Como assim? Cadê Ana Paula? Ela foi embora da fazenda. Eu quero que você traga ela de volta. Vai, agora! Está me ouvindo melhor, Davi? Sim, sim, muito melhor. Fala. Olha, aparentemente está tudo pronto. Mas tem uma vila de pescadores muito perto de onde vamos construir. É, é, eu já soube que eles querem impedir a obra. São alguns revoltados que querem ver o que eles ganham em troca. Não, não é isso, Davi. Eles estão com muito medo de que o esgoto do hotel contamine justamente a parte do mar, onde eles pescam. Ah, que exagero! Olha, o que eu fiz foi reunir todos os pescadores e explicar que nós vamos ter estações de tratamento de água. O que acharam? Isso, os interessou muito. Eles escolheram um deles para ficar a par de tudo o que vai ser feito. Extraoficialmente, é claro. E eu achei que você não veria problema nisso. O que eu preciso é começar essa obra. É um negócio de muitos milhões e de modo algum estou disposto a perder isso. Bom, parece que essa pode ser a solução. É por isso que eu te enviei. Porque eu sei que você sempre se adianta e resolve qualquer problema que apareça. Obrigado. Eu te agradeço muito. Eu vou te compensar quando voltar. Ai, não acredito. O ônibus quebrou. Você que chata é. Oh, meu Deus. E agora? Como é que vai ser? Vamos. Temos que esperar outro ônibus para levar vocês. E quanto tempo isso vai demorar? Obrigada. Eu não sei. Como não? Ai, como vamos fazer, hein? Vamos ter que esperar? Não, isso é impossível. Ai, a gente vai ter que esperar. Não tem jeito. Você sabia que a Ana ia embora da fazenda, Maria? Não, Rogério. Eu juro que não. Ai, Rogério, não exagera. Agora vai ficar assim por causa de uma simples enfermeira? Eu não te perguntei coisa nenhuma. E quer saber? Se prepara. Porque se o Bruno não a trouxer de volta, você é quem vai cuidar de mim. Me leva para o pátio. Para quê? Me leva para o pátio. Anda logo, se mexe. Marquinho. Vem aqui. Vem até aqui. Para onde a Ana foi? Eu não sei de nada. A que horas ela foi embora? Não sei, patrão. A que horas a enfermeira foi embora? Eu não sei, patrão. Eu não sei de nada. Como você não sabe, garoto? Para onde ela foi? Eu terminei, patrão. Você terminou o quê, Elias? O trabalho que me pediu. E também levei a enfermeira para a cidade. A que o senhor demitiu. Essas mulheres não aguentam nada, não é? Mas por que você fez isso, seu infeliz? O quê? Eu não vou você levar ela! Me responde! Ana! Você é aqui? O Elias não tem culpa. Ele devia ter me perguntado antes de levar a Ana para a cidade. Não sei por que você fica assim por causa dela. Ela é só mais uma enfermeira. Ah, vai embora daqui, Cíntia! Eu espero que tenha aprendido a lição. Vai embora, inútil! E você, Cíntia? Jamais volte a tirar a minha autoridade na frente de alguém. E muito menos na frente de um simples peão. Mas é que ele não tem culpa! Ele não tem nada, entendeu? Não me faça esquecer quem você é. Não me faça esquecer que você é minha irmã e se coloque no seu lugar. Você ouviu? Sai! Agora vai! Vai embora! Vai, Dona! O que foi? Eu estava indo para a capital, mas o ônibus enguiçou. Puxa, mas que sorte. Sorte para mim, porque eu voltei a te encontrar. Que bom, porque a minha tia perdeu o cartão com o seu telefone. Estou aqui a trabalho, mas já terminei por hoje. Eu pensei em passar o dia em algum lugar bonito entre os muitos que tem por aqui. E gostaria que você fosse comigo. Ai, Gustavo, não sei. Eu tenho que ir para a minha casa. Por favor. Agora que te encontrei, não quero arriscar te perder. Dona Rosaura, é o Bruno. Bruno! Que prazer ouvi-lo. Como está? A senhora falou com a Ana Paula ontem? Não. Por quê? O que houve? Sua sobrinha deixou o trabalho. Foi embora da fazenda sem avisar para ninguém. Como? Não, nada. Não tem sinal nenhum. Ai, eu quero avisar a minha tia que não fiquei nesse emprego e que estou indo para lá. Vamos para a cidade. Estamos perto. E de lá você pode falar. Está com medo de ir comigo? Claro que não. Você salvou a minha vida no Rio. Eu sei que é uma boa pessoa. Eles são incríveis. Eu nunca conheci alguém que tivesse pombos. Eles se chamam Romeu e Julieta. Então são namorados? Obrigada. Não pode ser. Ana Paula não faria isso. Mas ela fez. E nem sequer falou comigo. E agora o que vai acontecer? Se ela perder o emprego, vamos deixar de receber o dinheiro que você depositava. O importante agora é saber onde está a sua sobrinha. É, é claro. O importante agora é encontrá-la. Mas se ela se demitiu, tem que voltar para cá. Para onde mais? Isso eu espero também. Se souber alguma coisa dela, me avise imediatamente. Mas alguma coisa deve ter havido para ela sair assim. Eu já tinha avisado para ela que o Rogério Monteiro não é nada fácil. Mas ela não devia ter ido embora sem falar comigo. Claro. Claro. Por favor, a perdoe. E se não conseguir falar no celular ou na fazenda, anota o telefone de um lugar que recebe interurbano e peça para me avisarem o quanto antes. Tá, tá, claro. Eu faço isso. E se souber de alguma coisa, por favor, me avise. Tá, até logo. Que burra! Sua burra! Mas não pense que vou voltar a trabalhar por sua causa. Continuou trabalhando para esse homem. Eu não aguentava mais ele. É sério? Minha irmã Mercedes me disse que para alguns pacientes é muito difícil lidar com a própria doença. Não, mas esse paciente é realmente muito mal. Sabe que se eu continuasse trabalhando para ele, acho que eu ia ficar louca? Jura? Juro. Mas não quero mais pensar nele. O que me deixa mais triste nisso é a saudade que eu vou sentir do Marquinho. Eu já conversei com a tia da Ana. Que bom. E quando ela vai mandá-la de volta? Ela nem sequer sabia que a Ana tinha ido embora daqui. Será que não vai voltar para casa dela? Por que você a quer de volta? Bom, só porque ninguém deixa a fazenda do forte sem que eu a autorize. É, talvez tenha sido um erro trazê-la. Achei que a Ana Paula era mais profissional, mas ir embora assim sem sequer avisar. Na verdade, ela tem um gênio muito difícil. Rogério, eu acho que o melhor é esquecermos dela. Não, 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 oferece o dobro para ela. Triplica o salário dela. Olha, o que for necessário, mas eu quero a Ana de volta. Aqui. Ai, que nervoso. Já chegamos. Pronta? Tô, tô pronta. Eu não acredito que você não conheça o mar. Ai, eu sempre tive o sonho de conhecer o mar, mas nunca consegui. O barulho é incrível, Gustavo. Sim, é a voz do mar. Agora olha. O mar é tão bonito. Eu disse que você adoraria. Muito obrigada por me trazer aqui, Gustavo. Vem comigo. Vamos entrar na água. Ai, que delícia. Ai, Gustavo, nem sei como agradecer. Obrigada. Estar aqui faz a gente esquecer o resto do mundo. Eu fico feliz. Você já percebeu que o que sempre aproximou a gente... Foi isso? O quê? A água! Primeiro rio e agora? E agora o mar. Sente. Eu tô tão feliz. Muito obrigada. Rogério, eu nunca tinha visto você tão interessado em uma enfermeira. Não, essa enfermeira não me interessa. Eu só quero mostrar pra todo mundo aqui que ninguém brinca com o Rogério Monteiro. O que é que você tá esperando? Vai pra capital atrás dela. Eu quero que assim que a enfermeira chegue lá, você esteja esperando. Claro. Com licença. Vamos ver se do telefone da cooperativa de pescadores você pode falar com a sua casa. Seu Firmino! Engenheiro! Que bom ver o senhor. Como vai? Senhorita? Oi. Essa daqui é a Ana. Ah, muito prazer. Muito prazer. Firmino Gutierrez a seu serviço. Me perdoe, mas eu estou com muita pressa. O que aconteceu? É que a minha neta Melina cortou a mão com um vidro que estava aí jogado na praia. Você sabe como as pessoas são descuidadas aqui? Ah, mas peraí. É muito grave? Eu sou enfermeira. Eu posso ajudar. Claro que você pode ajudar. Por favor, me ajude, senhorita. Claro, claro. A minha neta Melina está perdendo bastante sangue. Venha. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Você acha que o patrão vai me expulsar da fazenda? Ah, é claro que não, Marquinho. É que ele estava muito zangado comigo. Você vai ver que isso vai passar. Você acha? Faz assim. Pra você não se esquecer de ler, traz o livro de receitas pra mim e lê uma delas. Anda. Tá, tá. Olha, uma carta. E é a letra da Ana Paula. O que está escrito? Espera, espera. Eu vou ler. Maria, não aguento mais. Sei que na próxima vez que o Rogério Monteiro machucar alguém, eu não vou aguentar e ele vai acabar me batendo. Eu tentei falar com ele, mas ele foi muito grosseiro comigo. Estou indo embora. Mas, por favor, faça ele tomar os remédios. E tomara que você consiga convencê-lo a continuar com a fisioterapia. A Ana é muito boa. Ela ainda se preocupa com o patrão. É. E eu que acreditava que graças a ela, eu ia recuperar o Rogério de antes. Marquinho. Parece que isso não vai acontecer. Primeiro, temos que limpar muito bem esse corte. Ai! Ah, minha querida. Tá doendo muito? Aguenta, aguenta. Um pouquinho. Vai melhorar. Eu prometo, tá? Doutora, ela vai ficar boa, não vai? Ah, não sou médica. Sou enfermeira. Mas não é nada grave. Ah, que bom. Obrigada. E a melhor parte é que nem vai precisar dar ponto. Só um curativo já resolve. Então, eu acho que a gente estava exagerando muito, não é? Eu, principalmente. Mas é que desde que meu filho morreu, minha nora Carmen e eu cuidamos da minha neta. E nos preocupamos toda vez que acontece alguma coisa com ela. É. Nunca é demais. Acabou. Pronto. Você foi muito corajosa. Parabéns. Obrigada. Sogro, tá tudo bem? Me ajuda a tirar a lua. Ah, é que eu tô aqui vendo quanto dinheiro eu tenho no bolso para poder pagar a moça. Não, não, não. Não precisa. Eu fiz de coração. Não é nada. Não. Sabe, que bom que é de coração. Mas trabalho é trabalho e é preciso pagar por ele. Não, não, não. Olha, moça, eu só tenho isso aqui. Por favor. Seu Firmino, por favor, não se preocupe. Não. Não? Mas acho que o senhor pode nos fazer um grande favor. Mas e aí? Tá pronta pra pescar? Tô. Se você me ensinar. Não tá com medo? Não, medo nenhum. Eu sou muito corajosa. Ai, Gustavo. Então vamos, vamos pescar. O que eu tenho que fazer? Coloca a isca no anzol. Mas a isca tá viva? Claro. Olha só. Tem que colocar a isca viva no anzol. Vamos ver. Você não quer ajuda? Não, não. Não, não preciso. Você é muito corajosa. Pronto, pronto. Agora eu vou te ensinar a pescar. Segura com força. Segura com força. O que eu faço? É só segurar. Essa mão você coloca aqui. Aham. Aqui. E a outra mão direita apoia aqui. Olhem só. Este é o melhor lugar para vocês pescarem, hein? Obrigada, seu Firmino. Obrigado. Tá, vamos lá. Agora vamos soltar a linha. Tudo bem? Tudo. Pronta? Pronta. Um, dois, três! Gustavo! Você sabe pescar mesmo? Que eu saiba sim. Espera. O que eu faço? Agora deixa que eu seguro, eu seguro. Muito obrigado, seu Firmino. De nada. Foi muito divertido. E foi mais divertido ainda mostrar para esse homem que nós mulheres aprendemos tudo muito rápido. Isso faz sorte de principiante. Espera, espera. Calma, eu te ajudo. Obrigada. Obrigada. Eu sempre digo que as mulheres devem ser tratadas com muito respeito e cuidado. Porque elas aprendem tudo rápido. E quando a pessoa menos espera... O que acontece quando a pessoa menos espera? Não, nada, nada, nada. Eu não ia dizer nada. Aqui estão os peixes. Vira aqui. Toma. Olha só. Agora vou assar essas belezinhas. O quê? Você também sabe cozinhar? Você acha que os engenheiros só servem para fazer cálculos ou o quê? Não, não, não. Mas é raro um homem saber cozinhar. E onde você vai fazer isso? Eu vou achar um lugar, você vai ver. Seu Firmino, vem com a gente? Muito obrigado. Mas minha neta e minha nora estão me esperando em casa. Mas aproveitem a refeição. Toma. Fica com esse, seu Firmino. Não. E não me diga que não. Aceita. Não. Por favor. Tá. Então obrigado. Eu aceito, mas em troca quero que você aceite um conselho. Claro, pode falar. Espera, eu lhe ajudo. Obrigado. Quer saber? Não existem muitas mulheres como essa garota. Se já a conquistou, não a deixe ir embora. Estou de acordo. Espera. Muito obrigado, rapaz. Obrigado. Até logo. Até logo, seu Firmino. Até logo. Obrigada. O que ele te falou? Nada. Coisa de homem. Ah, Gustavo. Para com isso. Me conta, vai. O que eu quero ver mesmo é você assar esses peixes assim, no meio do nada. Mas hoje, hoje, ganarei, encontrei a salida, volverei.